Oi pessoal, bom dia. Muita gente está me perguntando por que eu não faço um vídeo explicando mais ou menos o que está acontecendo comigo. Porque está chato, está chato. Umas pessoas perguntam, outras já fazem de conta que não sabem. Outras pensam outra coisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo pequeno, rápido e direto no assunto. Há dois meses atrás eu fui no médico e fui diagnosticado com câncer no colo. Isso mesmo, câncer no colo. Graças a Deus fiz a cirurgia, tiraram o tumor, foi maligno. Agora eu fiz a cirurgia, já recuperei, já tem dois meses. Já estou fazendo a quimioterapia, já estou na segunda sessão. Acabei de sair da segunda sessão. Agradecer demais, demais a minha esposa que está do meu lado o tempo todo, o tempo todo. Se não fosse ela, eu não estaria fazendo. Não estaria. Agradecer a minha mãe, minha mãe que veio do Brasil para ficar comigo. Agradecer os amigos que estão do meu lado. E não são poucos não, graças a Deus. Muitos amigos, novos amigos chegaram. Gente, não é querendo nada não. Talvez uma palavra. Uma palavra já é muito, entendeu? Já é muito. Uma palavra de apoio, sei lá. Tamo junto, sei lá. Qualquer coisa. Aos promotores que estão marcando festa comigo, sabendo o que eu tenho, sabendo. Que mesmo na hora que eu estou bem, eu estou mal. Eu agradeço demais, demais eles. Vocês sabem de quem que eu estou falando. As pessoas que estão me contratando para a festa privada, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eles sabem. Quando me contratam, eu já falo. Estão entendendo que é uma situação que eu não quero esconder de ninguém, entendendo? Muita gente não precisa saber. Muita gente não precisa saber. Muita gente já traz coisas negativas para a gente. Mas todos que eu comento, todos que sabem, eu fico feliz demais da reação. Fico demais feliz pelas mensagens, pelas ligações, entendendo? Pelo pegar na mão, pelo tocar no peito da gente, nas costas, entendendo? É bom demais. A minha mãe veio do Brasil, gente. Ela acabou de ir embora. Quando ela foi embora, 45 dias depois, eu fiquei sabendo o que eu tinha. Que eu fui diagnosticado. Ela voltou. Tadinha. Voltou para ficar do meu lado. Está do meu lado o tempo todo. Se for olhar, ela não trabalha. Ela só fica em casa. Só fica em casa. Mas ficar em casa é pior, entendendo? Ficar em casa é pior. Graças a Deus eu tenho um chefe maravilhoso na companhia que eu trabalho. Está me dando o maior apoio. Está me dando o maior apoio. Meus amigos que trabalham comigo aqui estão me ajudando demais. Muitos pediu para eu fazer esse vídeo. Outros pediu para eu ficar quieto. Então, eu resolvi fazer, entendendo? Resolvi fazer. Deixar bem claro. Deixar bem claro que eu não vou desistir. Não vou desistir. Eu estou na minha segunda sessão. Falta mais oito. Então, eu vou conseguir. Eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou sair. E eu quero. E eu preciso que vocês continuem me ajudando. Em orações. Em tudo. Positivo. Pensamento negativo, por favor. Por favor. Não precisa me falar oi. Não precisa me dar bom dia. Não precisa me dar nada. Fica. Onde que vocês estão aí? Isso eu estou falando dos negativos. Entendendo? Dos positivos. Está aqui. Eu sei o nome de cada um. Eu sei o telefone de cada um. E eu juro. Quando eu me recuperar. Fica 100% curado. Dessa. Isso. Eu odeio falar teu nome. A gente vai estar junto. No final de tudo. Entendendo? A desculpa e a emoção. Eu não gosto de tocar no assunto. Sou péssimo de fazer vídeo. Alguns me pediu para fazer um live. Falei assim. Por favor, gente. Live. Eu vou chorar o tempo todo no live. Então é isso. Só quero que vocês saibam que eu estou bem. Vou ficar bem. E eu agradeço tudo a minha esposa. Minha mãe. Minha família. Meus irmãos no Brasil. Que acho que estão sofrendo mais que eu. E os amigos que estão aqui. Eu estou falando dos amigos. Entendendo? Um abraço. E estamos juntos.